TV Menorá Apresenta Olá irmãos, estamos aqui na cidade de Bento Gonçalves, viemos hoje aqui gravar o de Bem Com Pão e conversar aqui com a irmã Fernanda, trazendo um pouquinho mais do seu testemunho de tudo aquilo que ela tem recebido com graça e alimento da parte do Senhor para a vida dela. Tudo bom Fernanda? Tudo. Fernanda, eu ouvi por aí, uns passarinhos me contaram que você é levita. Sim. Já tive a oportunidade de tocar, eu digo, de ouvir o material do Kit Levitas? Eu não cheguei a ouvir, mas a minha irmã, a outra irmã que também é levita, ela comentou alguma coisa sobre o seu dedo. E foi te passando a instrução? Sim. Tem algum louvor assim que tu gosta mais, que é uma preferência tua? Tem, é do aquele, eu não lembro o nome, mas tem uma parte que diz do coração puro, que a gente, do trocar o coração, para o Senhor dar um coração puro para a gente, para ele tirar o de pedra e colocar o de carne. Que benção. Muito bem. E Fernanda, o que que tu, assim, tu gosta mais na igreja? Tu gosta mais de ouvir, de ler? Como é que tu tem recebido as instruções aí do Senhor? Eu gosto bastante de ler, mas eu também gosto de ouvir quando eu estou fazendo alguma coisa, eu gosto de ficar ouvindo e prestar atenção para se eu estou fazendo alguma coisa que, tipo, arrumando a casa, assim, eu gosto de ouvir para me prestar atenção e passar o tempo, porque passa rápido, né, quando tu está ouvindo alguma coisa, tu já está se alimentando também. Eu vejo, que idade tu tem, Fernanda? 14. 14 anos. Então, os jovens hoje são assim, né, pessoal, eles fazem muitas coisas ao mesmo tempo, né, e eu vejo como é uma característica, né, também tem um filho com essa, praticamente a mesma idade, e também é assim, gosta de estar fazendo muitas coisas junto, né, eu se eu não estiver fazendo uma coisa só, dá um pipino, já não consigo, né, mas os jovens hoje já estão aí mais multitarefas, né, eles já fazem bastante coisas junto. Então, está aqui a Fernanda dando o testemunho, enquanto está fazendo uma atividade da casa, já está com o CD lá no volume mais alto, CD, administração, computador, né, a gente hoje tem muitas maneiras de poder ouvir a palavra do Senhor, pela graça de Deus que nós temos essas oportunidades todas, e vai recebendo muitas administrações aí. Lembra de algum, de alguma administração, ou de algum material que tu gostaria de compartilhar com a gente? E aí, Fernanda? Sim, eu li o livro Dano da Amargura, e quando eu fui ler esse livro, eu aprendi lá que a gente tem que pedir perdão, né, e eu já quis sair pedindo perdão para todos os meus colegas, eu pensei até em pedir para a profe para dar um tempo na aula, para mim pedir perdão para todo mundo da sala de aula. Aí, chegou na sala de aula, no outro dia, e eu vi, né, que eu não ia conseguir, né, na frente de todo mundo, aí eu comecei a pedir para minhas amigas, né, eu chamava uma por uma no cantinho e começava a pedir perdão, né, e daí elas começavam, ah, mas não precisava, né, por que que tu tá me pedindo, nem precisava, né, e aí eu pedi perdão para elas, né, por, enfim, né, coisa de adolescente, né, de falar alguma coisa, ou na educação física, tipo, tu faz alguma coisa sem querer, dá um pãozinho sem querer, já ficam bravos contigo, né, e aí eu pedi perdão para elas, e aí eles falavam que não precisa, né, porque as pessoas acham normal, né, tu fazer alguma coisa e depois sair sem falar nada, né, mas aquilo fica guardado aqui dentro, né, e daí é um alívio que dá, né, quando tu pede perdão, né, tu fica aliviado, daí tu fica feliz, né, e é uma bênção. Que bênção, então, tá aí, nós estamos vendo a instrução que a Fernanda ganhou através do livro O Dano da Amargura, um livro maravilhoso, tamanho pocket, olha, leitura fácil, né, Fernanda, fácil, rápida, tu lembra, assim, tu leu rápido ou tu foi lendo aos poucos, foi lendo aos poucos, até porque, assim, gente, a instrução que tá ali dentro, a gente precisa fazer aquela, a gente come e tem alimentos que não é fácil fazer de gestão, né, tem alimentos que são mais pesados pra gente, né, Fernanda, a gente come, epa, aquilo ali, vai, uxi, agora, e assim a gente vai num processo, vai metabolizando esse, essa alimentação e vai ganhando a transformação espiritual, olha o que aconteceu na vida da Fernanda, ela sentiu de, junto às colegas que ela tinha convivência, de pedir perdão daquilo que ela estava se sentindo pesada no coração, isso é uma transformação de vida, muitas vezes a gente lá na Troia, a gente ia querer fazer o quê? Deixa pra lá, faz de conta que eu não fiz, vamos esquecer, deixa pra lá, senão vai todo mundo ver que eu errei, melhor não, né, e a gente vê como a gente faz a transformação, a instrução do senhor faz essa transformação nas nossas vidas, né, Fernanda? Fernanda, o que mais tu compartilha com a gente aí? Eu tenho testemunho que a gente fazia culto doméstico, nas terças ou quartas, a gente fazia em casa, aí na escola a gente fazia um círculo da paz, que era pra gente expor nossos problemas familiares, da escola, da turma, e também falar o que a gente poderia melhorar, né, aí eu comentei lá que eu fazia um culto doméstico, só que eu falei que a gente falava do nosso dia, que a gente falava quando a gente conseguiu perdoar uma pessoa e isso, aí a orientadora da escola, ela já falou que ia começar a fazer isso na casa dela, com o marido dela, aí vários colegas lá começaram a falar que ia tentar fazer em casa também, né, porque tem bastante gente que tem bastante problema, né, que tu vê, assim, que por, se tu, por fora, assim, parece todo mundo, que todo mundo tá feliz, mas todo mundo tem problemas, né, e eu fiquei bem feliz com aquilo, né, de ver que todo mundo queria também fazer, né, e foi isso. O testemunho, então, tá sendo levado, que ela já aprendeu em casa, né, através aí da orientação do pai e da mãe, testemunhou e vê como é legal quando a gente vê quando Cristo contagia, né, chegamos lá, Cristo contagiou aquele momento e pôde, assim, dessa forma, conduzir e também levar as pessoas a serem, fazer também na casa delas, né, uma instrução maravilhosa que a gente tem. Fernanda, 14 anos, tem lá, tu tá na escola, né, qual é o ano da escola agora? Oitavo. Oitavo ano. Então, a gente vê, assim, muitos jovens, o que que tu vê, assim, daquilo que tu tem aprendido com o Senhor, que, como tu disse, tem muitos problemas, né, o que que tu vê que é um problema hoje que atua muito lá dentro da tua turma? Depressão, temperamento, os próprios sofrimentos, as angústias. O orgulho, o que que tu acha, assim, que é predominante hoje com o pessoal que tá à tua volta? Olha, tem um pouco de cada, mas o que eu mais vejo é a depressão, né, que até eu tenho uma colega que ela é bem depressiva, assim, sabe, só que eu ofereci o material pra ela, só que, aí eu falei, né, que eu tinha um livro que poderia ajudar ela, que, pra ela conhecer, né, e na minha antiga escola eu tinha uma colega que era esquizofrênica, só que ela já tinha, ela era a minha melhor amiga, só que ela já tinha também buscado vários meios e igrejas já, só que ela não aceitou a minha ajuda. Aí eu mandei uma oração pra ela e o link do aplicativo, aí eu falei, tá aqui se tu quiser, tu lê ou faz essa oração e entra lá no site. Eu não sei, né, se ela leu ou não, se ela entrou, né, mas eu tentei ajudar, né, porque tu vê, ela tomava remédio no meio da aula, assim, sabia, não é uma coisa boa de ver, né, e ela tinha bastante problema, sabe, e agora tem essa minha colega, que ela é meio, que ela se exalta bastante, sabe, que qualquer coisinha já machuca ela e daí eu tenho, tá sendo um trabalho, tá trabalhando bastante em mim também, né, porque eu não posso, como Crista, ficar retrucando, né, tenho que fazer meu papel de serva, né, na escola. Que benção, né, então a gente vê assim, agora a gente imagina, né, a gente olha pra um, pra essa moçada, 14, 15 anos, e tá aqui a Fernanda dando testemunho, que já tem pré-adolescentes, adolescentes, estamos saindo daquela fase do infantil, indo pra adolescente ali, né, e já sofrem com depressão. Quando a gente olha assim, 14 anos, mas tem toda a vida pela frente, né, ainda nem tem os problemas que os pais provavelmente têm, né, de sustentar a família e tal, e já sofrem com depressão. E a gente vê que a depressão é um perigo que não escolhe, não escolhe classe social, não escolhe idade, não escolhe sexo, não escolhe nada. É, então a gente vê como realmente isso é um problema, e os jovens estão sendo muito afetados. E essa modernidade, e até porque a palavra do Senhor diz que é iniquidade, iria se multiplicar, e hoje a gente vê jovens de 14 anos sofrendo com esses problemas, né. E a Fernanda tá aqui, dando testemunho dela de como tem feito esse papel de ir lá testemunhar pra levar a influência de Cristo na vida dessas pessoas que lá estão na escola, né. Que benção, Fernanda, muito bom, né, a gente poder testemunhar e falar do Senhor nesse ambiente também, porque são teus colegas e colegas que estão lá participando contigo e podem receber esse testemunho de ti, assim, né. O que mais tu compartilha com a gente aí, Fernanda? Então, eu vou falar mais um pouco da escola, que eu tenho bastante problema aqui com o meu orgulho, né, que eu sou tímida, então eu tenho bastante dificuldade pra evangelizar. Eu gosto mais de chamar uma pessoa no cantinho, né, ficar conversando com ela, e Deus tá trabalhando bastante em mim, porque eu gosto de conversar virtualmente, e eu me expus pra minhas colegas virtualmente, e elas, e aconteceu um fato que elas me expuseram no dia que eu faltei aula pra todo mundo, né. E aquilo trabalhou bastante comigo, tá trabalhando ainda, né, por causa do meu orgulho, né, que sempre foi o meu espinho na carne, né, que eu sou, eu não consigo, sabe, eu tenho bastante dificuldade de chegar pra uma pessoa e falar, ó, eu tenho Cristo, vai te ajudar, né, mas eu tenho essa vontade de chegar e falar, né. Até um dia, eu tava indo pra minha, com a minha colega, eu tava saindo com os pais dela, a gente parou no meio da rua, era de noite, e atacou uma mulher, e começou a orar por ela, e aí a gente orou por ela, né, e aquilo eu fiquei bastante feliz, né, porque ela agradeceu bastante a gente, né, e isso me motiva também, às vezes, né, quando eu tenho dificuldade pra falar do Senhor, e porque a gente sabe que não é eu, né, é Deus que vai falar, né, e que eu não posso nada, né, sem o Senhor, né, mas a gente vai aprendendo com o Senhor. Fernanda, tu acha que pelo fato de você expressar o evangelho e tal, ainda tem algum preconceito na escola, vamos por exemplo, dos teus colegas, ainda tem uma diferenciação, ou isso já tá sendo quebrado na tua vida, daquilo que tu já foi testemunhando? Olha, eu acho que até não, né, porque tem pessoas que têm diferentes religiões lá, tipo, lá na minha sala, tem uma colega minha, que ela é evangélica também, aí ela chega e me dá um cartãozinho, sabe, ela chega e já fala, só que lá na sala é dividido, né, tipo, tem as meninas da igreja que ficam juntas, e que elas são de uma igreja só, e tu vê que as pessoas tratam, tipo, quando eu cheguei lá eu sou nova na minha escola, aí elas já falaram que, das meninas da igreja, né, que elas eram meio chatas, sabe, aí eu fiquei, meu Deus, mas eu tento ir falando, né, eles sabem que eu vou na igreja, porque eu falo que eu vou bastante no grupo familiar, e que eu louvo, né, que tem aula de música lá, e eu toco violão, daí eu falei que eu fazia o curso de violão através do site, né, e, enfim, né, eu acho que não tem bastante preconceito, porque eles não expressam, mas eu sei que no fundo tem, né, um pouco, tipo, com a prof de religião lá, ninguém gosta da aula dela, todo mundo fica dormindo, né, mas, tipo, a gente entende, né, que cada um tem sua religião e ela vai lá para expor mais a dela, né, mas tudo bem, né, um dia Deus vai quebrar todo mundo. Fernanda, e, de vez em quando, assim, as escolas promovem aqueles momentos de, para que os alunos possam mostrar os seus talentos. Não sei se na tua escola tem, mas se abrisse, tu iria ter, assim, essa ousadia de levar um louvor lá na escola? Eu, olha, eu acho que até que sim, né, porque eu gosto de louvar, sabe, só não sei se por causa da minha força, né, porque seria um grande quebrantamento, né, para mim louvar lá na frente, mas eu já toquei, eu já toquei com a minha turma, assim, numa apresentação, até que foi hoje, que eu toquei lá, mas eu fiquei bem porque eu fiquei atrás, né, mas eu não sei como seria, eu acho que até que eu ficaria feliz depois que aconteceu, né, mas eu... Vencer aquela barreira inicial, assim? Seria, eu acho que é bom sempre agradar o senhor, né, e eu acho que eu ficaria bem, assim, eu ia conseguir. Que benção, estamos aí conversando então com a Fernanda. Fernanda, quero te agradecer aqui, obrigado pela participação no De Bem Com Pão. Ficamos por aqui e até o próximo programa!